O vídeo hoje é sobre... Ai... Não... Como é que tá correndo o meio? É o Wither... Ai que saco Eu já postei um canal Ele... Nossa... Não dá... Não dá hora Vespa Esstope... Esstufão Esstufão mesmo Esstufão Deixa eu separar aqui Ganela Só que aparecem os vídeos que nem a alma tá mal Putz A alma vai falar nesses vídeos Poderá no YouTube Estúdio Vaninha Tem que tá na chave Tufão, Tufão Tufão, Tufão 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 Marvel É, só tem que vir ficar por cima porque é ele mesmo. Então, fã. Ele é inimigo não de fã, de nada, sem identificado, a pessoa é de aqui, mas não foi, não deve ter ticona, nem um mutante, nem um mutante, mas não deve ter ticina, não deve ter ticina, são os contas de design, 1863, as reganças, e isso, tipo, pode ser descobrir sobre o deboento, pra se mover em grande. Na verdade, parece, ele vai tomar uma vida, e de queimem, ele te leva a cama, usando o seu e-mail, ou pra ele, com o Top Man, dizendo, esse anusílio, com o H.E.V.A. um joia, que fica com o homem, de fomega, e a vespa, 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 e a duaneidade dele, e Charles Marters, muito êxito, de Jane Van Eyre, se juntou, o budismo, por organização, da Master of Real, ou participou, da organização, dos ensuílios, e se juntou, ao PC, acho que é o, com o, com o, com o, com o fomemão, de 422, com o ator, que o soltador, e o porco, que sejam, com o, com o cavia, vermelha, Então é isso pessoal, ele fez parte de muitos homens, ele mais entende o reflexo, e ele fez parte de uma das suas imagens, e ele fez parte de uma das suas imagens, Eu vou deixar aqui o meu fã. Seu eSquard, que tem um Marvel. Que tem dois vermos no Marvel da Terra, que até tem um aqui, então gostei. Ultima Aenha, Vinha dos Unidos. Hummm. Essa era a Outra Amiga. O jogo apareceu em Aenha dos Vinha dos. Ultima Solaris. E Marvel Solaris 2, Vinha dos Vinha dos Lugos. E é, pessoal. Tem hoje em Beggs Batum King. Mas, pessoal. não vai é só impedir e vida espadinha vou mandar a pessoa reviu tá não quer ver Fala, que eu ver ou não? Fala, não, não tenho. Tô renendo, porque tô sem nada pra ler. Tô terminando o livro da escola. Terminei no domingo, cara. Foi no sábado. Foi no domingo, foi no domingo. Não sabe, terminei, tava já. Entregue alguma coisa assim, meu filho, meu Deus do céu. Eu não vou fazer uma coisa que já tem, tá? Então torei o que eu fiz em idade, tem que fazer review? Não, porque já tem, já fiz review. Despedindo, eu não vou fazer o meu livro ou eu vou responder. Tchau. Era um bom estar muito de 5 segundos. Vocês querem review desse cara, né? Eu sei.